Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, ou bom dia DL, presta pra começar. E hoje, eu vim tá falando das empresas de ônibus e etc. Antes de tudo, mas vai deixando seu like, inscreva-se, ativar o sininho das notificações, seu like garantido, ok? Bom dia DL, presta pra começar. Bom dia DL, já começou. Hoje, vamos falar sobre a maravilha do ônibus, ok? Nós já temos dezenas de reclamações dessa empresa. Pra quem não sabe, você se lembra dos laranjinhas que tinha aqui em Itaboraí? A maravilha do ônibus processou os laranjinhas. Processou, porque a empresa não tá gostando que os laranjinhas ficam rodando nas meninas dela também. A maravilha do ônibus foi lá na prefeitura, reclamou, falou com o prefeito daqui, que eu não vou falar o nome dele. Reclamou, reclamou, depois de muitos anos, colocaram lá no... Eu vou colocar até a print pra vocês aí no lado, o vídeo, a foto do processo entre a maravilha do ônibus do laranjinha. O nome da empresa é Elite Transportes. Pra quem não sabe, a Elite Transportes usa os carros usados do Rio de Janeiro. Quanto a Fiel Turismo, Viação Pedotiba, Viação Galo Branco, Transportes Santo Antônio, etc. A maravilha do ônibus processou esse laranjinha. E hoje em dia, nós estamos em 2024, as números de reclamações dela estão aumentando. Vamos lá. A maravilha do ônibus, nessa semana atrás aí, eu tava até na linha 65 Itaboraí Cabo Sul. A linha 65 Itaboraí Cabo Sul é uma das piores linhas que já tinha falado pra vocês. Nessa semana, ela botou a parte VIP 4 na frota. O VIP 4 todo destruído, Jesus amado. Eu não aguentei o ônibus todo destruído da terra preta na empresa. O VIP 4 era 15,19. As barras de ferro, toda preta. Tudo caído. Tudo caído mesmo. A empresa não tá cuidando dos ônibus direito. Se eu fosse, eu cuidava da empresa se eu fosse gerente, mas eu não sou. Mas a empresa tá numa situação difícil. E a maravilha do ônibus, cada vez mais reclamação, mais aumentando tá ainda. Já a linha 72, que faz o trajeto Aldeia da Prata-Sambaia e Tiba, a linha mais reclamada também. Pra quem não sabe, a linha 75, Sambaia e Tiba-Aldeia da Prata, ela só bota dois ônibus na frota. Só bota só dois, porque a linha 72 da Aldeia da Prata, ela começa em Sambaia e Tiba e passa, e na volta começa por Aldeia da Prata. A linha mais reclamada é a linha 72 Sambaia e Tiba, Aldeia da Prata. Por quê? Ônibus, ônibus, todo ônibus não tem ar-condicionado. Dá pra ver, no Torino S dela, que, pra quem não sabe, diz que tem ar-condicionado. Mas a maioria do pessoal da minha escola fala que não tem. Por quê? A maravilha do ônibus tava mentindo. Eu acho que ela comprou esse ônibus sem ar-condicionado e adaptou. Porque isso é muito estranho. Como todas as empresas do Rio da Baixada Fluminense já tão renovando tudo, e aqui não. Isso é muito estranho. Então, vamos reclamar, vamos falar com o Detro. O único jeito é falar com o Detro, ok? E é isso. Vamos lá no Detro, vamos mostrar, mostra as fotos, vídeo, mostra tudo, porque é melhor pra vocês. É isso que eu tenho que falar pra vocês, ok? Então é isso. Dúvidas, comentem aí nos comentários, ok? A maravilha do ônibus não tá... Não, a maravilha do ônibus tá numa situação difícil, ok? Enquanto as outras empresas lá, quanto a Rio Lagos, a São Geraldo já renovaram. Já tinha falado pra vocês, a Rio Lagos repassou uns VIP 4 para São Geraldo, a São Geraldo gostou. Vip 4 não é ideal de 770 sem arco-condicionado, hoje em dia até tá rodando. Já a maravilha não. Os VIP 4 dela tá tudo ferrado. Se eu fosse eu reclamava, mas não vai adiantar. O único jeito é levar lá no Detro. Então vamos lá reclamar com o Detro. Vamos lá, já sei onde é o nome da rua, todo mundo vamos lá botar no processo lá. Então é isso. Vou ficando por aqui. O Bom Dia DL vai ficando por aqui. Forte abraço a todos. Dúvidas, comentem aí nos comentários, ok? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra trazer mais conteúdo pra vocês. Em breve, eu estarei falando sobre a Rio Ita também, tá? A Rio Ita, que também vai dar Rio Ita. Tenho 5 minutos aqui, ok? Bom Dia DL, vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Algumas regiões do país agora vão ficar com sua programação local. Fique com Deus. Até muitos, muitos em breve. Fui.